Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Tô Suardi e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha dieta, sobre a minha alimentação, como eu perdi 18 quilos e vou estar agradecendo aos 800 inscritos, mas pra isso eu vou chamar quem? Aqui a vozica, onde bate, fica! Pode agradecer, Val. Nós estamos aqui pra agradecer vocês pelos 800 inscritos e pedindo pra vocês que colaborem mais com nós lá. Deixando o seu inscrito lá pra nós subir nosso vídeo, que nós estamos precisando muito de a força de vocês. Verdade. Porque sem vocês nós não sermos nada, tá? Beijo! Gente, agora eu vou estar falando pra vocês da minha dieta, tá? A minha avó foi, eu vou trazer ela no próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como que eu consegui perder 19 quilos. Eu vou estar contando pra vocês o que eu fiz pra eu perder tudo isso, como que eu tô conseguindo me manter e como que eu vou manter o foco até o final. Então, eu perdi 19 quilos, tá? Eu tava com 106 quilos, agora eu estou com 88. Eu sei que eu ainda estou acima do peso, eu vou ter que diminuir mais, tá? Eu vou ter que perder mais 12 quilos pra mim estar no meu peso ideal. Que seria o quê? Meu IMC perfeito, tá? Que eu tá com o peso ideal, assim, que eu quero muito chegar logo nisso, tá? Então, gente, sobre o IMC eu não vou estar falando nesse vídeo, eu vou estar deixando pra falar em outro vídeo, tá? Então, se você quer isso, comente aí que eu posso estar explicando pra vocês sobre IMC. Como eu já disse, eu não sou formada em nada, eu sou formada pela vida, tá? Tudo que eu leio, que eu pesquiso, é tudo que eu aprendi sozinho, tá? Ninguém pegou e falou, tem que fazer isso, isso e isso. Foi conforme as coisas que eu fui lendo e tá dando super certo pra mim. Então, eu acho que se dá certo pra mim, dá certo pra outras pessoas. Claro que você tem que passar por um nutricionista primeiro, por um médico, pra ver como tá a sua saúde, beleza? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber, comente aqui nos comentários. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu falo pra você procurar um profissional que ele é formado pra estar te explicando certinho isso. Se eu souber responder, eu respondo pra você, beleza? Então, gente, teve um certo momento da minha vida, assim, que eu percebi que, tipo, se eu não parasse, eu ia morrer. Porque, é assim, eu tava com 106 quilos, é considerada obesidade de grau 1, tá? E eu cheguei no médico, ele, tipo, ele ficou parado. Ele tava com a prancheta dele, né, só anotando assim. E eu cheguei lá no pronto-socorro, com a pressão 17 por... Com a pressão 17 por 12, tá? Tava um pouquinho alto. Aí, ele parou, assim, e ficou olhando meus dados, né? Daqui a pouco, ele parou, ele olhou pra mim, assim, e olhou de novo, e olhou assim de novo. Ele falou, viu, você quer morrer? Aí, eu fiquei, tipo, moço, fale pra mim quem que quer morrer. Eu tô bem de boas na fé do Senhor, que não quero morrer ainda. Aí, ele falou, então, ou você emagrece ou você morre. Aí, eu fiquei, tipo... Tipo, estralou meu olho, assim, eu fiquei, tipo, meu Deus, como assim? Como assim ele dá essa notícia pra mim, assim, do nada? Aí, que ele pegou e falou, é, ou você emagrece ou você morre. Porque você tem 17 anos ainda. Você tá com o seu IMC lá em cima. Você tá muito acima do seu peso. Eu tava com muita gordura no meu sangue, tá? Tava entupindo já, às vezes, o coração. Então, ele falou. Então, eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Porque eu falei, olha, eu tô com 17 anos e eu já vou ter um infarto, vou morrer. Por quê? Por causa de ser vagabundo. Porque eu considero isso, sabe? Eu falo por mim, tá, gente? Se você se sente bem com o seu corpo, top. Eu não me sentia bem com o meu corpo. E eu senti, nesse momento, que era vagabundagem, sabe? Não que, tipo, ai, magro também vai morrer. Porque, claro, magro também tem um monte de problema e tal. Só que eu tava falando por mim. Eu tô falando por mim. O cara pegar e falar isso pra mim, me, tipo, deu um choque, sabe? Porque eu falei, meu, eu tô com 17 anos. Tá com 17 por 12. E ele fala pra mim que eu tenho que... Ou eu emagreço ou eu morro. Eu falei, não, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que emagrecer, imagine. É claro, uma parte foi por estética, tá? Eu não vou mentir, porque eu não... Tipo, eu não me aceitava com o meu corpo. Eu tô falando por mim, tá? Se você se aceita, parabéns. Eu não me aceitava com o meu corpo. Então, teve um momento que eu fiquei... Assim, eu ia nos lugares, assim. Eu tinha vergonha do meu corpo. Entra na piscina. Quem me conhece, eu só entrava de camiseta e shorts. Eu não entrava sem camiseta, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo. É... Eu não gostava de algumas roupas, porque ou marcava ou ficava muito justo. Eu não gostava. Gostava de camiseta bem largona, assim. De preferência, preta. Agora, eu descobri que eu gosto mesmo de preto, né? Não é só pelo fato de marcar. É que eu gosto mesmo de preto. E na hora que o médico falou isso pra mim, que... Ah, ou você emagrece ou você morre, eu não vou mentir. O Q travou, tá? Não passava uma agulha, não passava um pedro, não passava nada. Porque eu falei, mano, eu vou morrer. Entendeu? Já na minha cabeça, eu já achei que em cinco minutos eu ia morrer, eu tenho infarto. Eu ia morrer. Até na hora eu falei pra minha mãe, que eu tava lá no pronto-socorro. Era de madrugada. Eu já fiquei tipo, mãe, eu vou embora correndo, tá? Não sei como, mas eu vou conseguir correr e ir embora até casa, porque até lá eu tava com mais fitness. Mas, então. A partir desse momento, que foi, acho que foi o pontapé inicial, sabe? Pra minha mudança. Foi aí que eu mudei a alimentação e eu mudei o meu modo de pensar. A minha vida inteira, a minha avó falou assim pra mim. Ah, a dieta não é só você pegar um papel, ver o que você tem que fazer e ir fazendo. Porque você desiste. A dieta tem que começar aqui. E a vida inteira eu falava, ah, minha avó deve tá louca. Imagina a dieta começar aqui, a dieta tem que começar eu e fazendo, né? Só que toda a vida eu tentava fazer dieta e passava uma, duas semanas e desistia. Daí comia tudo de novo, engordava tudo mais rápido. Dobro ainda. Aí eu peguei e falei, não, dessa vez eu vou seguir a minha avó. Porque se a minha avó tá falando é porque ela tem esse tipo de experiência e ela sabe o porquê de estar fazendo isso. Então eu falei, beleza, então vai começar pela minha cabeça. Qual que é o meu foco? É tá com tantos quilos, entendeu? E qual é o meu objetivo? É não morrer. Que é, mas pura verdade. Eu fiquei, meu, ou emagreço ou eu morro. Então eu vou emagrecer porque eu não quero morrer, entendeu? Porque eu quero que a saúde fique top. Eu quero viver muito ainda. Aí que eu coloquei, eu comecei a fazer dieta low carb, porque minha tia Patrícia, que falou pra mim ainda dessa dieta, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição a dieta, tá? Eu posso estar falando também pra vocês em outro vídeo, mostrando minha alimentação e tudo mais. Desde a hora que acordo até a hora que eu vou dormir. Mas isso fica pra um outro vídeo e voltando pro vídeo normal. Aí eu vi essa dieta, eu gostei. É muito legal, assim, sabe? Porque a maioria das dietas, assim, que é essas dietas loucas que falam em revista, em site, assim. É aquela dieta que você fica sem comer quase nada. Você consegue emagrecer, mas depois você engorda tudo de novo, sabe? E essa dieta, não. Ela são duas ou três etapas, se eu não me engano. A primeira etapa você faz por tanto tempo. A segunda etapa você faz por tanto tempo. E a terceira etapa é pro resto da vida, sabe? Porque ele faz um RA. Que pra quem não sabe, RA é reeducação alimentar. Que isso é o essencial, que é a melhor coisa pra você fazer na sua vida. Você tem que fazer isso, de verdade. E pra quem já é inscrito aqui no canal e me segue já há um pouquinho de tempo aí, sabe que nos meus vídeos antigos eu tava fazendo vídeo de exercício e essas coisas. E se você não viu ainda meus vídeos antigos, tá? Pode ver aí que tem umas dicas muito loucas aí que eu faço. E já aproveita e deixa o seu like e se inscreva também, né? Quando você estiver vendo os outros vídeos aí também. E esse vídeo também, tá? Já deixa o seu like aí, tá? Mas, voltando. Então, eu corro... Eu fui tentar pegar alguma coisa no ar, mas beleza. Eu peguei a ideia e puxei de novo. Eu corro bastante, tá? Pra quem me conhece, sabe que eu tô correndo bastante agora. Tô conseguindo... Eu tô correndo, assim, normalmente, 18km por dia. Aí, pego o bicicleta também, vou andar. Faço exercício aqui em casa, tipo abdominal, agachamento, flexão. Tô fazendo essas coisas aí também pra ajudar. Porque conforme vai perdendo peso, vai caindo tudo. Aí, no momento, você tem que levantar, entendeu? Então, você tem que fazer exercício junto com o emagrecimento. Porque senão, fica tudo flácido e caído e sofrido. E tem umas pessoas que perguntam pra mim. O que eu tomo? Eu tomo colágeno, tá? E eu tava tomando um outro remédio que eu vou trazer pra vocês aqui. Calma aí. Então, ó. Voltei aqui. Esse é o colágeno que eu tomo até acabou ontem. Eu vou comprar mais um hoje. Porque tem gente que emagrece e cai a pelanquitalz e eu não quero isso. Passa bem longe de mim. E eu tava tomando isso daqui, tá? Que ele é testosterona, tá? É assim. Quando eu passei pelo médico, ele viu meus hormônios. Tava com muito hormônio feminino no corpo. Por que que acontece isso? Ele me explicou. Porque quando o homem, ele começa a engordar, começa a gerar uma azeteita. E a gordura, ela pega a testosterona e transforma em hormônio feminino, entendeu? Então, por isso que eu comecei a tomar esse hormônio masculino, que o médico me recomendou. Mas se eu fosse vocês antes de tomarem, tipo, por conta própria, eu procurava um médico, tá? O meu médico mandou eu tomar, então eu comecei a tomar. Pelo vídeo de hoje é só, porque dá pra vocês ver que tá um pouquinho grande, né? Então, essas são algumas coisas que eu faço, tá? Como que eu consegui mudar. Se vocês quiserem estar fazendo um vídeo só falando sobre a minha alimentação, um vídeo falando só sobre o que eu tomo, um vídeo só sobre IMC, e um vídeo... Eu posso estar trazendo um vídeo com 10 dicas pra ajudar a emagrecer, tá? Só que eu vou deixar para um próximo vídeo, porque nesse vídeo vai ficar muito grande se eu dar essas 10 dicas. Mas se vocês quiserem, comentem aqui pra mim ter uma noção, se vocês querem mesmo que eu traga vídeo assim, ou... Caguei também, não quero mais vídeo assim. Aí, então comentem aí só pra mim ter uma noção mesmo. E pelo vídeo de hoje é só. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, deixa o seu like aí pra nós, tá? E vamos crescer a família aí pra 900 inscritos e pra mil e assim por diante, tá? Família é um pouco louco, assim, né? Uma coisa muito... muito maravilhoso, muito louco mesmo. Mas espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Falou. Fui.